Os documentos mandatários brasileiros indicam que a educação infantil é o espaço que deve garantir um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Nesse sentido, uma educação infantil de boa qualidade é imprescindível para garantir os direitos fundamentais das crianças. Continuando com o diálogo sobre esse tema, convidamos para compor à mesa a senhora Gabriela Silvestrini, pesquisadora do projeto Primeiros Anos, A senhora Zilma de Oliveira, pedagoga e especialista em educação infantil O senhor Ricardo Piccoli, pesquisador associado do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da Universidade de São Paulo O senhor Vital de Dornê, especialista em Educação Infantil E a senhora Raiza Pael, pesquisadora do eixo pedagógico do projeto Primeiros Anos Passo agora a palavra para a pesquisadora do projeto Primeiros Anos, Gabriela Silvestrini, que fará a condução deste painel Boa tarde Primeiramente, o nome da UEI, eu queria agradecer a presença de vocês todos Com certeza a gente ouvir sobre conhecedores da educação infantil Falando sobre qualidade é algo fundamental, principalmente quando o nosso objetivo são os primeiros anos A gente acabou de sair de uma mesa que até foi apontada nos esforços do MEC Na compreensão do que é qualidade, a gente viu agora um vídeo falando sobre qualidade nas relações Que gera o desenvolvimento saudável E é uma honra ter vocês aqui comigo Já sei que tem uma ordem aqui estabelecida do grupo para apresentação Sei que estão chateados com os 10 minutos Mas a gente vai tentar aproveitar ao máximo esse tempo, então não vou me estender muito Quero convidar agora o professor Vital para falar Eu quero agradecer o convite da UEI É uma instituição que eu tenho uma admiração muito grande pelos trabalhos que ela tem feito na América Latina E quero também sublinhar que a UEI é membro da Rede Nacional Primeira Infância Nós temos muito orgulho dessa participação, dessa presença, dessa organização No conjunto de organizações que compõem uma rede plural Aberta a toda a participação de todas as especialidades para atender a todos os direitos da criança Fiquei muito feliz de ouvir o Ministério da Educação O Ministério da Cidadania e as outras instituições, o CNJ e as outras organizações que aqui falaram Me atualizei A gente sempre está vendo avançar essa área das políticas públicas para atender os direitos das crianças E eu considero que a gente tem feito avanços extraordinários no Brasil nos últimos anos Em todos os âmbitos do que se refere aos direitos da criança, da criança pequena O tema da qualidade também é fundamental Parabenizo por ter incluído uma mesa especificamente sobre qualidade Qualidade, qualidade está na conversa geral, no mundo de hoje A gente fala da qualidade do ar, qualidade da água Quando vocês recebem a conta de Lourdes, a água sempre vem lá uma avaliação da qualidade Da composição da água A qualidade de vida Quando se fala em qualidade da vida Mas o que é essa qualidade? Quando se refere à educação Em determinados âmbitos da avaliação da qualidade É muito fácil, porque você tem parâmetros científicos Tem pesquisas que mostram quanto esse fator ou aquele contribui para o cumprimento do objetivo Mas existe também uma adversidade muito grande de opiniões Relativamente àquilo que nos afeta Aquilo que a gente busca, aquilo que a gente usa Quanto a ser qualidade ou não Na educação infantil Também nós temos um esforço de aproximação teórica, conceitual e prática Do que significa qualidade Porque quantos pais, ou talvez vocês jovens, casais novos, que tem vinte e pequenos Já perguntaram Me diz qual é uma boa creche Qual é a melhor pré-escola onde eu posso botar meu filho Uma vez eu disse Olha, eu conheço a tal pré-escola que é excelente Só que ela fica muito longe da sua casa Aí eu me lembro que foi dito aqui antes Que a qualidade no acesso também faz parte Que também é uma característica do próprio direito ao acesso É a certa distância Eu lembro que uma vez um procurador do Ministério Público Determinou ao secretário de Educação lá em São Paulo Que atendesse o direito de uma mãe que tinha solicitado vaga na creche Era um direito E o secretário indicou uma creche que tinha vaga Só que ficava duas horas de distância da casa da mãe Então não cumpriu o direito da criança Portanto, o acesso, a possibilidade Tanto assim que há uma lei, uma modificação no Estatuto da Criança e Adolescente De uma lei que o então senador Cristóvão Luarque fez o projeto Que o direito a creche próximo Da educação infantil próximo à residência da família Então, o conceito de qualidade tem que pervar de todos os âmbitos Eu gostei muito quando a Miriam, o Ministério da Educação Colocou acesso, permanência e botou lá a qualidade Mas eu modifiquei para aprendizagem E circulando por fora de todos esses três elementos A qualidade Porque ela tem que estar na qualidade na expansão Qualidade na permanência E qualidade na aprendizagem Para que aconteça o direito da criança A uma educação infantil Efetiva Que cumpra aquilo que se pretende Com essa experiência pedagógica Quando eu comecei a trabalhar no Ministério da Educação Nos anos 74 Vejam como fazemos o tempo A gente iniciou a educação infantil No âmbito federal Porque ele já existia nos estados e em alguns municípios na época Isso muito antes da Constituição de 88 Que estendeu o direito à educação a partir do nascimento Pois bem, então, naquela época Era o direito à educação Não era expresso como direito à educação pré-escolar Era uma opção, uma possibilidade Inclusive, o então diretor do IPEA Com quem eu tive um debate na época Eu apresentando o Ministério da Educação E ele do IPEA Ele disse assim A educação pré-escolar é um luxo Que não temos que estar oferecendo Vai buscar quem quer, quem precisa Ou quem pode E, felizmente, depois ele teve filhos pequenos E ele percebeu a importância De que todos os pais Tivessem a oportunidade de colocar seus filhos Na educação infantil, na crente e na pré-escolta Mas, na época, teve uma grande expansão Da educação infantil E a gente colou que uma expressão Eu sou tão feliz de estar até o lado Essa ícone da educação infantil no Brasil E a gente colou na época a seguinte expressão Expansão sem qualidade é uma enganação Qualidade sem expansão é privilégio Porque você pode botar uma excelente qualidade para poucos E aí, você distancia cada vez mais Uns de outros no desenvolvimento Então, é fundamental que qualidade e expansão Caminhem de mãos dadas de forma indissociável Mas, todo mundo quer qualidade Os pais querem As crianças querem Eu lembro que uma vez O meu filho pequenininho Ele não estava querendo ir para a pré-escola E eu disse Mateus Mas você gosta de música Lá tem música Ele disse Pai, eu gosto de música Mas não gosto de aula de música E o menino tinha 4 anos Então, você vê que a criança tem uma opinião Sobre a escola E você percebe Quando você busca seu filho na creche ou na pré-escola Se ele está bem Se ele manifesta através do seu tônus corporal Uma adequação com aquele ambiente de experiências que ele está vivenciando Os pais têm a sua opinião Geralmente, os pais perguntam para os vizinhos Para os colegas, para os amigos Qual é a boa pré-escola Só que essas opiniões são muito pessoais São subjetivas Quando eu estava procurando pré-escola com meus filhos Perguntei para o meu irmão Se ele conhecia alguma Ele disse E tal Se você não se importa que seu filho chegue embarrado Sujo de poeira Com a roupa descuidada Põe a lintal pré-escola Porque tem uma vez uma mãe falando comigo Eu estava trabalhando no Ministério da Educação Diz assim Olha, tem que corrigir aquela pré-escola lá do sul Porque, vejam só Eles não cortam as unhas das crianças Meu filho chega com as unhas Aí a professora dizia Minha função não é materna Minha função é outra Ou seja, existem muitas dimensões subjetivas Da avaliação de qualidade Que a gente tem que respeitar, valorizar e escutar Mas não pode se basear apenas nelas Então é preciso parâmetros de qualidade E aí, quais são os parâmetros? Quem define? Em princípio, todos os sujeitos envolvidos naquele processo E aí tem as crianças Tem os pais Tem os professores Tem os gestores dos estabelecimentos Os gestores do sistema de ensino E um diálogo deve ser estabelecido Em conjunto Com participação de todos Para a gente chegar a alguns indicadores Mais objetivos possíveis Mas a educação infantil não tem apenas uma dimensão pessoal Subjetiva Ela tem uma dimensão política E por isso é preciso que além desses atores Ou desses personagens Desses sujeitos que fazem educação infantil Existe também uma definição de nação De país De estado De cidadania E por isso que também a legislação É um elemento importante De fornecimento dos padrões Ou dos parâmetros Então nós temos Os direitos da criança Convenção dos direitos Conseguição federal O estatuto da criança e adolescente O marco legal da primeira infância A LDB E algumas leis específicas Em relação a outros fatores mais específicos De formação de professores Materiais de idade E etc A legislação Nós temos os valores da Constituição federal Sobretudo os valores sociais Da participação Do respeito A diversidade Vocês conhecem bem A Constituição Com seus diferentes artigos Relativos Os itens relativos aos valores Da nação brasileira Esses são parâmetros Que a gente deve levar em conta também Tem também Os parâmetros da ciência A ciência Também foi citada aqui Pelas mesas anteriores Quanto as ciências E sobretudo as ciências Da educação Contribui Para entender melhor A criança E o seu processo de desenvolvimento E a dimensão Do direito Porque gostei muito da afirmação Da Amília novamente Eu também Ponho sempre E todos os argumentos Que defendem A importância Da educação infantil Eu ponho O direito Em primeiro lugar Independente De rendimento econômico Ótimo Que James Ekman E Cunha E vários outros Economistas Brasileiros Também estão comprovando Pela matemática Econômica Financeira E econômica Quanto Investir Na primeira infância É bom Para produzir Desenvolvimento Brasil A estratégia Mais inteligente Mas essa Não diz nada Para o pedagogo Para o diretor Da escola Porque eu não estou cuidando Da Marcelinha Do Pedro Da Antônia Porque ela no futuro Vai ter um salário alto Estou fazendo educação infantil Porque essa criança Tem que ver Tem que brincar Tem que interagir Tem que conviver A sua subjetivação Subjetivar-se como sujeito Do seu projeto de vida Nessa experiência De convivência De convivência Jurística Que abre horizontes Eu trouxe um versinho Bem curtinho Do grande poeta gaúcho Diz assim Eu não tenho Paredes Eu só tenho horizontes Então se a gente Tem esse lema Quando está diante Das nossas crianças Em vez de estabelecer Cancelas Vamos abrir estradas Em vez de cortar as asas Vamos soprar Para que voe Então essa educação Heurística Da promoção Da criança em si Do que ela está vivendo hoje É que vai fazer Com que ela no futuro Vai ter renda mais alta Vai ter emprego Vai ter uma interação social Mais adequada Porque se ela não tivesse Nada disso Mas é em função Do presente É que a gente define A qualidade De educação infantil Nada contra o estudo Da economia Porque eles Convencem Os economistas Os definidores De orçamento Que nós precisamos Para poder Oferecer a educação De qualidade É Vamos ver se eu tenho Um ponto de luz Ah, óbvio Eu não sei inglês Então, só para concluir Então, um minutinho Daqui para lá É o direito A rever Educação infantil Tem uma dimensão pedagógica Na relação subjetiva Com aquelas crianças Mas ela tem uma dimensão política Então, se ela tem uma dimensão política É preciso que a gente Se baseie No projeto de nação Na proposta De formação da cidadania E se fundamente Na legislação E a legislação É trabalhada Longamente Com grandes discussões Com exceção Daquelas Votações Noturnas Apressadas E a distância E às vezes Dominado por grupos De interesse Mas a legislação Educacional Veja, ela demorou Dez anos Travitando no Congresso Nacional Para ser aprovado E assim O marco legal De primeira infância Foi mais rápido Porque houve uma Anta participação social Em todo o país Fizemos seminários Em vários estados E vimos 500 Especialistas E conversamos Com todos os ministérios Relacionados A área social Para que nos Dessem contribuições Para ser O marco legal Então o marco legal De primeira infância Ele tem essa contribuição Em pouco tempo Mas porque ela foi muito ampla Mas ou seja A legislação É um Paloarte De referência Para a qualidade Do processo pedagógico Como dimensão política Evitar Avaliações Reducionistas Mas se a gente Pensa assim Bom, não avalia a linguagem Da criança E percebe que a criança Em ambientes pobres Tem só 300 palavras Com tal idade A criança Dos ambientes livres Tem 3 mil palavras E aí eu digo assim A criança pobre É menos inteligente Ou a criança pobre Não sabe se expressar Porque ela tem a linguagem pública Então esse reducionismo Da avaliação Eu acho que ele Deve ser refutado Por meio de projetos Políticos De ampla visão E amplamente discutido Com todos os participantes Do processo Muito obrigada Muito obrigada Professor De fato A complexidade Da qualidade É muito grande É multidimensional Mas não dá mais tempo Para os tomadores De decisão Ficarem Delirando No tema E a gente tem também Hoje o Ricardo O professor Ricardo Para contar para a gente Um pouquinho Da pesquisa Que eles fizeram No LEPS Que é um laboratório Da USP Sobre educação infantil Obrigada Gente Está funcionando Não é? Bom É uma responsabilidade Muito grande Para o deputado Então Vou tentar aqui Primeiramente Agradecer O convite Eu falo aqui Em nome do LEPS Que é o Laboratório De Estudos de Pesquisa Em Economia Social No quadro da USP De Ribeirão Preto Eu estou aqui No lugar do professor Daniel Santos Que é o nosso coordenador O Daniel Já que falava tanto Do Recman O Daniel foi aluno Do Recman No doutorado E em minha defesa Eu sou psicólogo Não sou economista Tá professor? Então Está tranquilo Bom Eu estou aqui Então Para falar Sobre A avaliação Da qualidade Da educação infantil Que foi um estudo nacional Que o LEPS fez Junto com a Fundação Maria Cecília Sobre de Gal E tal social E também o apoio Do movimento Bem maior Onde está o passador De slides Não está funcionando? Bom A gente já falou Bastante aqui Acho que Da situação Da educação infantil Existe de fato Essa vontade política De expandir o acesso Temos os marcos legais Temos os documentos Mas de fato Mas de fato a qualidade Bom Ela tem sido pouco discutida Num sentido Digamos que assim Ela não é discutida amplamente Por vários setores da sociedade A gente que está envolvido Na educação A gente tem discutido Já há algum tempo E gostei um pouco Gostei um pouco não Gostei bastante Da sua fala Professor Sobre Expansão sem qualidade É Enganação E de fato Não é qualquer vaga Que vai ser benéfica Para as crianças Existem Algumas Algumas situações De infraestrutura Que mais atrapalham Do que Ajudam Bom Para que então Que a gente vai avaliar Por que ter uma Avaliação externa Da educação infantil De fato Os gestores públicos Os tomadores de decisão Eles precisam de dados Para tomar melhores decisões Isso também Ajuda a gente Aqui como sociedade A ter um maior controle social Sobre onde está sendo gasto E como está sendo gasto Esse dinheiro E que também Essa avaliação Promova Reflexões sobre Os parâmetros de qualidade Por exemplo Sobre tudo O que significa Qualidade Em um sentido Bastante amplo Como o professor Pau Bem disse aqui Bom Sobre as dimensões Da avaliação Da educação infantil Existem vários estudos Que mostram Que os processos Estão associados Estão mais associados Ao melhor desenvolvimento Infantil Do que os insumos E em geral As políticas Feitas Na educação infantil Se preocupam muito mais Com a qualidade Dos insumos Ou então Como Não me lembro Quem que falou Será que As crianças vão ter que fazer uma prova Vou ter que fazer um saéreo Também são medidos Pelos resultados E muitas vezes A gente se esquece De avaliar justamente Os processos Existem Alguns Alguns instrumentos O ITERS O O O O O O Protocolo de observação Para tentar avaliar Tanto os insumos Como os processos Até porque Os processos não acontecem Num vá Eles acontecem Dentro de infraestruturas Eles acontecem Com parâmetros de Segurança Alimentação Entre outros Então De fato Avaliar a educação infantil É um desafio Mas Ela tem que Sempre levar em conta Os processos E aí A gente tem Uma escala Uma escala de avaliação Escala de avaliação De ambientes de aprendizagem Dedicados à primeira infância Que a gente Colocou como Como sigla EAP A EAP Tem 494 indicadores São duas entrevistas Com o diretor Ou diretora Da unidade escolar Com Professor ou professora Da turma E tem um roteiro De observação De um ambiente de aprendizagem Que é Ir justamente Numa turma E tem também A gente está desenvolvendo agora Uma entrevista Com as famílias Também para entender Um pouco dessa relação De família E unidade escolar Bom A EAP Tem seis dimensões Na parte de insumos A gente tem Infraestrutura Segurança Alimentação E também Algumas partes Da dimensão Equipe e gestão E como processos As interações Práticas pedagógicas Currículo Questões de diversidade funcional E equipe e gestão A outra parte Equipe e gestão Dentro dessas seis dimensões A gente tem Subitens Ou subdimensões Que são essas Que vocês veem Aí no slide E a EAP Ela é baseada Em cinco conceitos Muito chave Oportunidade de aprendizagem Que é de fato O quanto que a professora Faz a mediação E estimula a criança A pensar A se expressar A se comunicar A reconhecer os próprios sentimentos A própria interação social Essa mediação Essa mediação do professor De poder Oferecer melhores oportunidades De aprendizagem Dado o contexto Aprendizagem baseada No brincar Então brincar livre Que as crianças Tenham acesso Livremente Aos espaços Aos materiais Perguntas abertas Esse é um tanto Polêmico Desse conceito de chave Mas perguntas abertas Em que as crianças Não tem Apenas uma resposta Para as perguntas Então Tenta estimular Um pouco Da criatividade Das reflexões Das crianças E Obviamente Que Isso tudo Tem que ser adequado Ao desenvolvimento Então pode ser algo Muito difícil Aí Cito de gótico As zonas Desenvolvimento Profissional Não pode ser muito difícil Porque viria ameaça Mas sim Encarada como um desafio E algo possível Então A gente tem Como Fundamento Na EAP Que Quando a gente vai Entender A complexidade Das estratégias De aprendizagem Que a gente vai observar A gente tem que Entender Que as crianças Se elas utilizam De fato Os materiais De maneira lúdica Afinal O brincar é Parte da linguagem Das crianças E se de fato Ela tem alguma escolha Alguma oportunidade De ter acesso A esses materiais E nos professores Se tem diálogo Com as crianças Se faz essas perguntas Abertas Como eu falei Se permite Que elas se expressem De diversas formas E se Nessa mediação Nesse diálogo Se esse professor Ou essa professora Trazem conteúdos Que tocam A vida cotidiana Dessa criança Isso é fundamental Para dar o contexto Bom E aí fizemos Um estudo nacional Que ele ocorreu Ele começou A ser planejado Em 2019 Mas aí Pandemia Ele foi adiado E ele foi feito Em 2021 Foram 12 municípios A gente tem pelo menos Dois municípios De cada região Do país Numa primeira etapa Foi realizada Algumas conversas Com as secretarias De educação Dos municípios Que foram convidados E também Com os diretores Das unidades Das turmas Que foram sorteadas As turmas Que estavam Nas unidades Então conversamos Com os diretores Também Para que eles Entendessem O fundamento O porquê Que a gente estava Fazendo esse estudo E também Organizamos Algumas Questões operacionais Afinal Sair de Ribeirão Preto E por boa vista Não é lá Muito simples Fizemos a coleta De dados E depois Analisamos E assim Após coleta De dados Essa análise Demorou aí Quase um semestre De tantos dados Que a gente teve Então a gente Avaliou Quase 3.500 Turmas Quase 50% Cresce 50% Para a escola Dentro da EAP A gente tem Uma pontuação Então Nessa pontuação A gente vai Do inaceitável Ao ótimo Essa pontuação Vai de 0 A 3 Naquelas dimensões Que eu Apresentei para vocês Aqui agora E quando Que é inaceitável É quando Algum aspecto Avaliado pela EAP Coloca em risco O desenvolvimento Integral da criança Ou viola Algum tipo de direito O inadequado É quando Esses riscos E essa violação Não existe Mas também Não existe Nenhuma condição Para que haja Qualidade O regular É quando Há alguns Aspectos De qualidade De 2 A 2.49 É o bom Que eu vejo claro Já tem Uma educação infantil De qualidade Adequada E 2.5 A 3 É o ótimo É o máximo Que a escala Consegue Avaliar Eu vou trazer Alguns resultados Simples Do estudo Então quando a gente Pega a dimensão Todos os itens Da dimensão Currículo Interação E práticas pedagógicas A gente vai ver Que praticamente Um terço Das turmas Que a gente avaliou Estão no nível Inaceitável Ou inadequado Vocês veem ali Que não chega A 1% Quem está No ótimo Do ótimo 0.9 E somado Depois do 2.5 Dá 7.1 7% Das turmas Observadas Que estão No nível ótimo Medido pela E.A Aqui também Acho que vai ficar difícil De vocês enxergarem Mas aqui A gente avaliou Algumas oportunidades De aprendizagem Então práticas de oralidade Experiências com as linguagens Plásticas Enfim E a gente vê que E práticas de oralidade São de fato As que mais acontecem E acontecem De boa qualidade As que menos acontecem São práticas Com tecnologias digitais E experiências Com o mundo físico E a natureza Dois terços Das turmas Estão no nível Inaceitável Também Sobre as oportunidades De aprendizagem E especificamente Momentos De brincadeira livre Esses momentos Foram observados Apenas em 42% Ou seja Menos da metade Das turmas Desses 42% 19% Ocorreram Com liberdade restrita Ou seja A criança não podia Se movimentar Ou não podia brincar No momento Que elas quisessem E em 17% Delas Os professores Estavam igual O pai da criança Leora que pegou o tablet Não estavam interagindo Dia louca E leitores de livros E de história Pelos professores Mais ou menos Um quarto Um pouco mais De um quarto Ela é observada No nível máximo De qualidade Mas em mais da metade Das turmas Ela foi sequer Observada Também vimos Alguma presença De interações negativas Especialmente verbais Mas também Em relação a gênero Tivemos interações Negativas Relacionadas A interação física Então Puxar a orelha Puxar a criança Bater Isso Infelizmente ainda existe E também em relação A grupos Étnico-raciais Ou a segmentos sociais Um preconceito Que não era velado Era uma discriminação Muito visível E aí Dentro de todos os dados Eu recomendo Que vocês Se vocês tiverem Curiosidade De saber Esses dados Está no site Da Fundação Maria Cecília Souto de Gal E também no Observatorioei.org.br E dentro desses estudos O que a gente recomenda Que a infraestrutura Nas escolas Elas tem que promover A ampliação Das aprendizagens Da criança Não basta ser colorido Não basta ser bonitinho Tem que promover Tem que facilitar O trabalho dos professores Investir também Nos momentos De ampliação Dos movimentos E aí eu invoco Que psicomotricidade Por exemplo A gente falou bastante De neurociência Aqui nas outras falas O movimento É super importante A mão na massa Saber fazer É fundamental Para esse desenvolvimento Leitura de histórias E aplicar livre Então investir Na qualificação Dos profissionais De educação Para esse momento É fundamental O planejamento De experiências Diversificadas E únicas Com a criança No centro do processo Isso é muito difícil Mas é possível Tem várias experiências Que mostram Que isso é o melhor E que não é Basta ter De fato Uma boa qualificação Uma boa graduação Já consegue Chegar nesse ponto Tem aqui Estabelecer A gestão Democrática Em todos os âmbitos Da rede de educação Esse dado Está relacionado A entrevistas Com diretores Em que a gente Viu que A maior parte Das turmas Ou das unidades Escolares Que estavam Em níveis Inaceitáveis Ou inadequados A gestão Ela era Indicação política Ela não era Um curso E nem Eleita pela comunidade Eu já estou acabando Também mapear Possíveis fontes De desigualdade Então tratar As desigualdades De forma desigual Isso é equidade A justiça Passa por isso também Então quem precisa mais Precisa receber mais Até a gente igualar Já que a gente não consegue Dar oportunidades iguais Para todos Então a gente precisa Retomar Esse investimento Para tentar fazer Com que essas desigualdades Desapareçam Para daí sim A gente ter a garantia De quem está Oferecendo oportunidades iguais E por fim Estabelecer Uma cultura de acompanhamento Dessa qualidade Desses processos Desses insumos Como forma de monitoramento A gente chegou a fazer Um sistema de monitoramento Em Boa Vista Estamos fazendo A Lore em Sobral Lá no Ceará também Então esse acompanhamento Da qualidade É fundamental também Até para a própria reflexão Do que é qualidade Na educação infantil Eu encerro por aqui Eu agradeço A oportunidade De estar vazio O professor Vital Em todos vocês Obrigado Como o professor Vital Falou também Os resultados Que levem a ideia Do reducionismo Das crianças Já tenho um monte de dúvida Mas eu acho que A gente não vai ter Agora Na cafezinha A gente tira E é muito importante Isso que você disse também Principalmente na Elaboração Que você trouxe aqui No final De manter a criança No centro Eu acho que é um fator Que de alguma forma Está sendo novidade Nas pesquisas Em pesquisa Eu digo Na educação infantil Às vezes ficava rodeando Muito em outras áreas Não lembrando Que a criança Deve ser o centro O tempo todo E o acompanhamento Que vocês estão fazendo Isso também é muito importante E agora eu vou chamar Convido a falar aqui A Raida Professora Raida também Deputada do ex Do projeto Primeiro do ano Boa tarde Queria agradecer A oportunidade De estar aqui Ao lado das minhas referências Eu que sou pedagoga Então Me formei Lendo Ouvindo Professor Vital Professora Dilma É um prazer Estar com o Ricardo Eu conheci hoje E claro Trabalhar com a Gabriela Nesse projeto Queria agradecer A presença Das minhas alunas De graduação Do INCU Que estão aqui E vieram me prestigiar Muito obrigada E eu organizei Minha fala Aqui no meu papelzinho Eu quero ler Para não me perder no tempo E eu quero repetir Nesta tarde Sobre ter três pontos Bem rapidinho Falar sobre Intersetorialidade Que foi um tema Bastante comentado já Falar também Sobre a pertinência Do projeto Primeiros anos E como a gente está Trabalhando As dimensões Da pesquisa Da educação A pesquisa Tratando de diferentes dimensões Dentro da pesquisa E também Problematizar um pouco Do contexto atual E falar de qualidade Nesse retorno Presencial Para as escolas E aí eu queria pedir licença Para ler um poema Do Banuel de Barros Que é um poeta Sumatogrucense Ele é conhecido Ele é conhecido por Transformá-lo Em natividade Faz coisas pequenas Em poesia E ele Ele mostrou Que há beleza No simples E esse é um poema Que se chama Exercício de ser criança No aeroporto O menino perguntou E se o avião Tropicar no passarinho O pai ficou torto E não respondeu O menino então Perguntou de novo E se o avião Tropicar no passarinho Triste A mãe teve ternura E pensou Será que os absurdos Não são maiores Que as virtudes da poesia Será que os despropósitos Não são mais carregados De poesia Do que o bom senso Ao sair do sufoco O pai refletiu Com certeza A liberdade E a poesia A gente aprende Com as crianças E ficou certo Nesse poema Manuel de Barros Valoriza a incompletude Da criança E ele se opõe Ao paradigma Do viracê Se opõe A ideia De que as crianças Serão importantes No futuro Porque agora Lhes faltam Algumas características Dos adultos Lhes falta A falta Lhes falta A fala articulada Lhes falta O conhecimento científico Ou o saber formal Historicamente A gente tem Compartimentado O modo como Tratamos as crianças E também Temos menosprezado Os saberes Que elas possuem Dentro da esfera Governamental Segmentamos as ações E tratamos as crianças De maneira Setorializada O que acabou Gerando Uma fragmentação Das nossas responsabilidades Mas essa responsabilidade Esse senso de responsabilidade Com a primeira infância Vem mudando Temos visto O fortalecimento De uma rede de proteção Integral às crianças Como bem colocou A Ivane Na sua fala Essa rede de proteção Integral à criança Ela é formada Por órgãos E representantes De instituições públicas Por entidades privadas Representantes Da sociedade civil E profissionais De diferentes áreas Que devem atuar De maneira articulada Para garantir E resguardar Os direitos Das crianças E a educação É um De tantos outros direitos Que as crianças têm A mesma criança Que tem direito A uma vaga Na creche Tem direito A sua vacinação No posto de saúde Tem direito A assistência Por estar em uma situação De vulnerabilidade social E econômica Quero lembrar ainda Das crianças invisibilizadas Aquelas em situação De acolhimento institucional Migrantes Indígenas Quilombolas Ribeirinhas Ciganas Com deficiência E outras Elas também Precisam ser assistidas E lembradas Em seus direitos O evento de hoje Nos provoca a pensar Em uma criança Que é única E ao mesmo tempo É vista e assistida A partir de diferentes setores Tivemos Tivemos na nossa primeira mesa A participação De representantes Do Ministério da Cidadania Da Educação Do Poder Judiciário E aí eu quero dizer Que eu tenho acompanhado As ações Do Pacto Nacional pela Primeira Infância E com o CNJ E dizer Da importância Dessas ações Tivemos também Representantes Da Câmara de Educação Básica E da Associação Nacional Das Universidades Particulares E eu também participei Do desafio Eu avaliei os trabalhos No eixo de Cidade Amiga das Crianças E foi um grande prazer Estar nesse projeto Também com vocês Então o nosso diálogo Ele Como foi salientado Aqui na mesa Ele é o primeiro passo Para a implementação De políticas públicas Intersetoriais Que atendem a criança Considerando as suas necessidades Direitos E interesses De maneira integral E integrada E essa É então Uma das características Do projeto Primeiros Anos Que desde o princípio Tem se proposto A pensar A educação infantil De maneira integrada Às outras áreas E dentro dela mesmo Por diferentes dimensões Não à toa Nós temos quatro eixos Dentro da pesquisa O de gestão Infraestrutura Práticas pedagógicas E desenvolvimento Das crianças E a pesquisa Ela tem como objetivo Principal Identificar as condições De oferta Da educação infantil Levando em consideração Aspectos de qualidade Em cada um Dos seus eixos Esse foi só Um pequeno spoiler Da pesquisa Que vocês vão ter A oportunidade De conhecer Daqui a pouco Na nossa próxima mesa O projeto Primeiros Anos É uma ação estratégica Que pode fortalecer As políticas públicas Na primeira infância E fomentar O debate Sobre as metas Do plano nacional De educação Para além É claro Da ampliação Das matrículas A tão famosa Meta 1 A gente tem aí Os resultados Do censo escolar Em 2021 Mostrando que houve Uma queda Como também já foi comentado Uma queda Nas matrículas De educação infantil Mas até 2019 O atendimento Ele vinha Se expandindo E se consolidando Mas a gente Precisa lembrar Que pouco sabemos Sobre como A educação infantil É ofertada De fato E como ela está Estruturada Nos municípios Por isso Há urgência Em problematizarmos A qualidade E entendermos O cotidiano Da educação infantil Não basta termos Mais vagas Se não temos Qualidade E a OAI Quer contribuir Para que esse cenário Seja desvelado E para que A discussão De qualidade Avance Caminhando para o final Eu gostaria De chamar a atenção Sobre o nosso Contexto atual A Amável Trouxe esse assunto E eu quero continuar Nossa reflexão A respeito dele As crianças Ficaram longe Das instituições Educativas Por quase dois anos Longe Longe das instituições Elas sofreram violência Tiveram medos Traumas emocionais E psicológicos Sofreram Privação alimentar Não tiveram acesso A atividades Que estimulassem Seu desenvolvimento E aprendizagem De maneira constante Os impactos Do auge Da pandemia Ainda não foram Mensurados Mas sabemos Que foram grandes Por isso Representar Repensar O currículo Da educação infantil É essencial E esse é um esforço Que deve partir Dos gestores municipais É preciso rever As normativas De atendimento Às crianças Pensar que o currículo Deve levar em consideração As perdas Os medos E as fragilidades Das crianças Repensar Nas questões De infraestrutura Salas superlotadas De crianças Não podem ser Regularizadas E as instituições Educativas Devem ter acesso A condições sanitárias Dignas As práticas pedagógicas Também precisam ser Readequadas E reavaliadas Devem considerar A integralidade E indivisibilidade Das dimensões Que compõem As crianças Promovendo experiências De aprendizagem E desenvolvimento Que acolham As suas necessidades Para além das questões Da educação infantil Precisamos lembrar Das crianças Que não foram Alfabetizadas E quais estratégias Serão implementadas Para que as suas dificuldades De aprendizagem Sejam superadas E eu finalizo Deixando uma questão Para a gente Será que nós podemos Ter os mesmos critérios De antes da pandemia Para estabelecer O que é qualidade Hoje Muito obrigada Muito obrigada E esse tema Último que ela trouxe Da pandemia De fato É algo que a gente Precisa pensar Porque as crianças Perderam Muito tempo Sem a escola E a gente sabe Que no Brasil Com toda a diversidade A escola tem um papel Sociopolítico muito grande Com o equipamento social De proteção A promoção Do desenvolvimento E agora a gente Tem que repensar O que é que vai ser feito Mas é para agora Não é para mais tarde Não é urgente E para finalizar Para encerrar A gente convida A inspiração Professora Silva Para falar Muito obrigada Obrigada Eu acho que eu não tenho mais O que falar Eu tinha preparado Mas depois eu pensei Vou mais livre Para ver o que está acontecendo E acho que cada um de vocês Estou com um ponto Que eu gostaria de tocar Mas então Só para brincar com a ideia Eu vou dizer o seguinte Primeiro a minha neta A minha neta É a melhor pessoa Deste universo Não é nem do Brasil É do universo inteiro Quando ela tinha 4 anos Ela entrou numa pré-escolinha Particular Lá no bairro Escola Um pozinho Um bairro razoável Então foi naquela escola E ela muito quieta Ela era muito quieta Um dia ela chega para mim E fala Eu estou aprendendo vogais Ela tinha 4 anos E eu falei O que é vogal? Você não sabe? Eu falei Não O que é vogal? Ah Olha aí E aí ela apontou Para o liquidador Aquecedor Ventilador Ah Olha aí Cai Ah O que é? Eu estou o que? Mas enquanto isso Ela brinca Conversa A vida em casa Era dinâmica Eu não sabia da escola Lá em casa Eu sabia que era dinâmica Um dia ela chega assim Para mim E fala assim Acho que um mês depois Estou aprendendo encontros vocálicos 4 anos Falei O que é encontro vocálico? Pai Você não sabe? É pai Eu falei Jesus Pensei que pai Fosse encontro de outra coisa Não sabe o que é pai Encontro vocálico Bom A escola se propõe a ser de boa qualidade E você vê coisas equivocadas Feitas da melhor Da mais ingênua sinceridade E veracidade A pessoa não se percebe Mas ela está completamente desatualizada De qualquer outra coisa E ao mesmo tempo Vocês vão vendo Que eu conheço um pouquinho Das outras coleguinhas da Catarina E todas elas tinham famílias muito dinâmicas Então aquela escola tão quadradinha Era compensada pelas famílias Que eram muito dinâmicas Então eu vejo Que nós falamos em intersexualidade Intersexualidade dos serviços de atendimento Mas eu queria também falar na metodologia Eu tenho de ter uma metodologia global Holística Que pega vários aspectos A metodologia de avaliar a avaliação Uma vez eu fiz Eu sou filha da USP Em Ribeirão Preto Lá no Sim Dedico A Clotilde Ferreira E a gente Primeiro eu fui fazer uma pesquisa Na cidade de São Paulo Numa regional Da mesma regional Da Prefeitura Municipal Onde os supervisores trabalham E eu fui a três creches Uma direta Uma indireta E uma conveniada E fui levar um Não vou ter de observação De pergunta Muito singelo Mas eu ficando lá um tempo Em cada uma dessas escolas Eu consegui fazer a diferença Contrastar Inclusive Me auto avaliando Mas será que eu estou acertando mesmo? Elas são isso Então eu vi Agora a supervisora daquela rede Sairia dessa metodologia E isso não aparece nos cursos de supervisão Ninguém aprende A fazer uma questão Onde você olha aquela realidade Sobre diversos pontos E a outra também E chega a identificar O que marca aquela integralidade Bom A outra coisa Eu visitei uma Uma Já falei da história da Catarina Agora Visitei uma creche No estado do Pará Do projeto Das novas creches E chego lá Aquela boniteza arquitetônica Embora vazia Do lado de fora Mas todo mundo preso na sala Todo mundo preso na sala Todas as salas presas Quando teve espaço todo para ocupar Entro numa sala Professora Mocinha Bastante compenetrada Com um ponteiro De coisa Mostrando letras Para as crianças de 3 anos Todas sentadas no chão Eu também arrepiei E as crianças Não respondiam aquilo Aquilo E ela dava uma ajuda E ela lá em cima As crianças Até o deslível Você fica pensando Não está funcionando Aí depois Ela serviu o almoço As crianças sentadas no chão Com o prato no chão Aí eu falei Eu vou me embora Senão eu morro Antes do tempo Mas é isso Não tem ali uma noção Um projeto pedagógico Para aproveitar a beleza Daquele espaço As limitações também Mas também Não tem um jeito De você olhar aquilo Se você não olhar Com algum olhar Para o quarto Em resumo Eu estou aqui Olhando Não sei se vocês repararam A palavra direitos Está na legislação Isso aqui Quando fomos trabalhar Com a base A normativa Do Conselho Nacional Era fazer a base As aprendizagens essenciais E os direitos De aprendizagem O ensino fundamental Fez aquelas frases Lindíssimas De dez palavras Desenvolvimento Científico Não sei das quantas Artístico De não sei o que Chego na educação infantil Eu falei Nós falamos Nós falamos Eu, Lica Paulo Kock E a Silvia Cruz Não Os direitos De aprendizagem São de aprender A brincar A participar A expressar Aqueles seis direitos Que saíram Alguém fala Mas isso ele já faz Ah, mas Tem de fazer melhor Ele tem de aprender A brincar mais Tem de aprender A conviver Convivência Ah, mas ele convive Peraí Convive batendo No outro Então aquilo é mágico Gente, eu falo isso Para todas as unidades Então deixa eu tomar Para o final Eu acho o seguinte Diante da diversidade Que tem E não é solução fácil E não é solução fácil resolver isso Eu olharia um pouco Para a legislação educacional Eu olharia para as diretrizes E para a base Aliás, a base Pede nas diretrizes Então é quase que Uma coisa só Se eu tivesse que dizer Mas o que autoriza dizer Que a avaliação Eu estou avaliando Ué, o Conselho Nacional Ele diz que isso é importante Eu tenho que avaliar Se isso é importante Então eu vejo muito Nas seus exemplos Todos Muito claramente Vocês vão atrás Dessas Desse clima Bom Então eu vejo isso Porque se nós temos De avaliar Se a função Da educação infantil Tal como nas diretrizes Está sendo cumprida Se os direitos De aprendizagem Estão sendo cumpridos E se os campos De experiência Estão sendo bem entendidos Recebia Esse sábado Um WhatsApp Do município Ela quer saber Se ela pode Com o sexto campo Que é Ambiente e tecnologia Eu falei Ela não entendeu nada Porque os campos Não são Assuntos Eles são Um pouquinho misturados Mas eles não Ambiente e tecnologia Ela pode estudar Ela pode estudar Usando qualquer um dos campos Vários campos Aí eu disse Que é proibido Só para ela Fala para as suas professoras Que é proibido Fazer mais um campo Mas por que eu estou falando isso? Para forçar as pessoas A pensarem Disciplinarmente Se eu deixo o sexto campo Sétimo campo Décimo campo Vai tudo para a fragmentação Que a gente tinha Então resumindo Nós estamos num momento Que é um momento Da educação infantil Que tem só 30 anos De vida Ela é mais nova Que eu mesma Mas ela passou por coisas De assistencialismo explícito De Eu não gosto De dar aula Para essas crianças Porque elas não saem do lugar Que idade tem as crianças? Dois anos Que aula você dá Para as crianças? Etc Então Para superar isso Nós temos que superar isso Superar também a maneira Como a criança é vista Na nossa sociedade Os pais das nossas crianças Quer de família De baixa renda Ou quer de família De alta renda Uma aluna minha Com especialização Veio toda feliz Porque a mãe perguntou Se a creche preparava para a USP Agora essa história de preparar Também tem uma coisa Que a gente Que é madura Que a gente já pensou A gente está dando elementos Para a criança Agora eu não sei Se ela vai ter todos os empregos Porque pode ter uma crise econômica Essa linearidade Esse discurso do bonzinho Que vai tudo acontecer certo Nem sempre vai acontecer certo Então o que eu tenho de prepará-la? Para tentar chegar lá Mas se não chegar Ela vai ter de ser uma pessoa Que movimente a discussão Que movimente a discussão Do mercado de trabalho Porque não é Favas contadas Que ela vai chegar lá E ficar rica Fazendo minha aluna Na educação infantil Então Agora para terminar Eu vejo as professoras O principal Meu olhar As crianças eu já olho Com um rosto muito grande Já fiz um doutorado Com observação de crianças Mas agora eu olho as professoras E elas têm algumas ideias Que estão legítimas Mas da história delas Mas está defasada Defasada E elas ficam Como que eu saio dessa E vou acreditar nessa nova Nessa novidade Que está na moda Negativamente Então eu lembro O que significa que Como profissional Ela está crescendo Na hora que você fala Para a professora Você também está Na zona de desenvolvimento Você está ganhando Ou perdendo Se você não presta atenção Nisso Eu acho que aí O professorado fica feliz Acho que a gente Não está acusando A gente está Realmente convidando O professorado A ganhar mais Na relação que ela tem Com as crianças E não achar que as crianças São simplesmente perturbadoras Não param no lugar E choram muito As fraldas E não sei mais o quê Então você É nessa direção Eu quero saber então Das legislações Na educação Que o Conselho Nacional Tem ajudado Elas poderão E deverão melhorar Acho que daqui a cinco anos Ou mais A gente tem de ter Outra base E outras diretrizes Mas por enquanto Essas aqui Estão dando Um pequeno Um patamar A escada De crescimento Da área Então Era o que eu tinha A decisão Muito obrigada Professora De fato A gente tem sempre Que manter Constante a avaliação Dos processos metodológicos Andar pra frente E a novidade Vai sempre surgir E é atualizar os professores Investir também Nas formações Os professores O Brasil é muito grande Os professores Tem diferentes Campos de formação Tem diferentes Diferentes formações Diferentes formações A professora Mais Mais Despreparada Ela tem uma formação Ela tem uma forma De Ela tem uma forma De priorizar Coisas Ela tem uma forma De ver a criança Ela tem uma forma De falar Forma de agir O que nós fazemos É transformar A forma dela Ela tem um que sabe Que vai ganhar Se a forma dela For transformar Obrigada novamente Agora a gente Tem que encerrar Mas eu queria agradecer Muito Muito mesmo A presença de vocês Eu acho que Agradeceu muito A nossa Para a nossa pesquisa Do nosso projeto Projeto primeiros anos Da OEI Com certeza Para todos que estão aqui Muito obrigada Espero vocês novamente E a oportunidade